E aí família, eu sou o Struve. Eu vou vir aqui no comecinho do vídeo pra explicar algumas coisas pra vocês bem rapidinho. Tava sem nada pra fazer, chamei X3, Zeeoli apareceu. Falei, não quero, não quero, não quero. Ele me convenceu. A gente foi jogar X3. Mas ele puxou X2, porque ele tem 30% da capacidade do cérebro cognitivo dele funcionando atualmente. Tá. Manda bem, manda bem. Manda bem no touch. Portou de novo. Não sei, olha, tu tem algum cérebro, Zeeoli. Tá ligado? A gente trocou umas carícias pelo chat ali e a gente entrou em call. O resto é vídeo. Ah, agora perdeu, mano. Olha como é que é esses caras, véi. É o Burgex e o Maia, véi. Não dá, perdeu. Isso aqui já vai. Vamos de FF, pelo amor de Deus, véi. É o Burgex, véi. O nome dele é Burgex, véi. Eu vou. Mas tipo, desse cara eu vou perder. Não, 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 não. Você tá no gol, não, véi. Oh, 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 oh. Cara, é bom. Ah, mano, eu fico olhando o chat pra eu pôr a Maia, véi. Ah, foi eu que não, eu faço o gol aqui, véi. Tá, vai, vamos lá. Claro, eu tô no gol já. Tirei, véi. Dá um fake nos caras aqui, ó. Dominar, fazer o gol, véi. Oh, fake de novo? Que eu queria fake de novo. Tua. É de brincadeira, né, véi? Não, eu fico tá 1800, eu tô 1600. Como é que a gente jogar junto assim? Não dá, véi. Não dá, véi. Tem que cobrar, pelo menos, um 100 dop pra te carregar, véi. Caramba, não sei o que você tá fazendo esse rate aí, véi. Tinha que ter muito mais, né, véi? Não, muito menos, véi. 30 segundos e um sonho, Tron. Vamos fazer isso, tá, véi? Peguei o boost do meia. Ele veio seco, véi. Eu sou muito bom, né, Tron. Desculpa, véi. Desculpa, véi. Desculpa, véi. É impossível, véi. É impossível, não é impossível, não é impossível, não é impossível. Ah, não é impossível, véi. Ah, Tron, relaxa, eu aqueço, eu aqueço a partida aí. Cannon, kick off. Aí, pelo super chat, sacanagem, véi. Esse aqui, né, que sim. Nossa. Ele é pro. Ele desceu um combo de bosta, ele aconteceu. Mano, esse cara botou aí nós dois, tron. O que a gente faz agora, véi? Cheado de dar FFA, véi, hein? Fidou sem doll. Uh, errei. Nossa, que cara bom, véi. Que mente do cardio, né, véi? Nossa senhora, véi. O que que eu vou aqui, ó, fez... Não, eu devo blocar a caninha, quer dizer... Sai, porra! Nossa, você é muito bom, Tron. Eu acho que ele não dunca, não, véi. Porque ele é meio rã, não, véi. Claro que ele não dunca, véi. Claro que não, véi. Tu acha que ele vai duncar, véi. Trovão, olha que eles são jogos, Trovão. Mano, ele vai errar, véi. Falei, véi. Boa, Trovão. 1v1. Calma, calma. Calma, que porra. Domínio faz um gol, x1, né, véi? Ter x1 aqui, eu sei quando eu tenho espaço, porra. Nada não, véi. Poder no x1, véi. Ah, é o Shad, 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 cuidado. Tem que meter esse Shad, ele parece ser bom, véi. Tá até a Age Manager do Champion aí, não é qualquer um que tem, véi. Amém. Deixa eu ver se posso ser sub-team dele, véi. Que? Shad, posso ser seu sub? Tá, véi. O que é o sub da TN, véi? O que é o sub da TN? Ah, então? Por que é que eu não posso ser seu sub, véi? Fala que eu dou 10 dobra cada um, véi. E daí, véi? Eu fiz seu boludo, falo assim, Hey, manito! Hey, não, véi. Hola, manito. Meio, meio, meio. Ah! O que ele fez, véi? Chegou contra, véi? Como é que ele fez isso, véi? Ele errou, véi. Não, ele, tipo, ele tocou na bola. Não, véi. Não, véi. Não, véi. Oh, é a tua, véi. Os dois mislames tem mim. Ah, eu vou dancar, véi. Denys. Ah, ele vai desfazer tanto. Não, vou dancar não. Eu vou dancar, não. É... Eu vou. Cuidado, cuidado. Eu vou dancar. Isso, véi. Eu tiro. Eu já troll, eu já troll, véi. Eu sei, ele errou. Merda. Opa. Opa. Vou bom par. Não, não. Eu acho que era... H H H H H H H H A B Eu sou m... Mano acho que era o Karmam các ofert dead God Quando você veio aqui, ó Eu só vi o bordo do neckarro véi Eu PLEI, ó! Cê viu? Meu acho que era esse Karmam Parab onda Imagina que veio do Shade agora véi Relaxa Eu vou 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 Caiu GG F R E E V Mas tipo... Mas não dá, véi, porque... Tomando teu cu, véi. Pô, olha o ma... Como é que ganha desse cara, véi? Ah, não, véi. Vou contra. Lá vai, flexidos. Achou doideira? Vai lá, vai lá. Um, dois. Tá open, tá open, tá open. Ô, bichão veio seco, véi. Passou um míssel aqui, tu viu, véi? Olha! Ah, dirigiu, mas aqui... Ah, não, 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 por favor, não excluiu o cara, não, véi. Esse cara é muito bom. Mano, flexi, mano. Ô, o bichão, mano, não dá. O que ele tá fazendo? Mano, eu acho que ele olhou o time aí e falou, mano, olha o meu time aí jogando, véi. Como é que eu vou ganhar com ele, véi? Que nível demais, véi. Ah, não, agora não perdeu, mano. É o Serginis, véi. Tomar um pau. Acabou, viu? Pode ir lá jogar. Esse cara é bom, véi. Será, mano? Eu juro que o Lexin vai ter que dar um belo trabalho de entrega, véi. Ah, não. Porque ele tá errado pra poupar, véi. Vamos pra ele, vamos pra ele. Ah... Tum. Eu vou, eu vou. Quer vencer com o excesso, Lexin. Mano, cuidado, cuidado. Eu passei muita bola, véi. Corta, 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 corta. Boa. Tira ele, tira ele. Tá open, tá open, tá open. Ah, sou muito bom, né? Estou bom. E olhando, véi. Não tem o que fazer. Esse cara é bom. Eu vi um Lexin na bola e falei, ah, lentinho demais pra mim, véi. É, trollei, véi. Tu se vira aí, véi. Boa sorte. Tomamos da FF na próxima. Ah, mano. Eu pensei que ele ia continuar na bola, véi. Eu vou, eu vou. Bloque? Trovão. Vamo pra ele, vamo pra. Vamo. Atrapalhei ele, véi. Ele viu um míssel indo nele, véi. Carro gordão, véi, ó. Aquele servidor Violi correndo atrás de você, véi. Que medo. Vamo. Vai, segue. Vamos segurar. É tua, é tua, é tua. Eu tô zero. Boa. Tira daí, tira daí. Tô zero. Boa. GENO! 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 Não é possível ter isso. Se ela não mata. Não é possível, véi. Eu peguei, mano. Não é possível que eu peguei esse CL e cozi o Alão, mano. Não dá. Eu desisto, mano. Eu desisto. De verdade, véi. Mano, mano. O cara é 1.600, irmão. 1.600 afundado. Mano, eu sou afundado nesse rank, velho. Na desgraça. O cara tava lá na merda. Entendeu? Carreguei aqui o Trovoada pra SSL. Não é possível, mano. Não é possível. Foi mal aí, rapaziada. Não dá pra ligar. Mano, não é possível. Não é possível, hein.